Galera, agora é a estrela de um, o senhor da crédito da Silva Meu Deus, onde estará agora a mulher que amou? Será que estou sozinha ou acompanhada? Oh, sei que aquele instante eu estou volvendo Volvendo de saudade dela, meu Deus, pode que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que estou dando estranho pra estar com ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu vou por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus é da minha sina E estrela de um Digo, eu vou por ela A FGC, brechinha Eu vou por ela E arrependa a coração Meu Deus, onde que eu venho Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que estou dando estranho pra estar com ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu vou por ela Meu Deus, eu vou por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus é da minha sina Minha estrela de um Oh, baby Vamos que vai Uh!